O que é o Rio Sem Dinheiro? A Prefeitura de Ceramirim não chegou com esta ação, já está passando do período de plantio e os agricultores todos aperreados porque não estão conseguindo plantar, porque o vale está cheio. De forma voluntária, todos os agricultores estão fazendo esse trabalho voluntário para poder conseguir plantar. Prefeito, tenha misericórdia dos agricultores do Baixo Vale e mande a máquina abrir o Rio. Prefeito, veja a nossa situação, Prefeito. Não é só aqui o Alto 5-7 não. É de Palmeiras até aqui. É uma coisa só, Prefeito. Está aí a gente abandonado. Próximo ano vem aí, você tem a casa de pau de 20 e de volta. Com a nós aqui sofrendo aqui, Prefeito. Olhe pela gente, Prefeito. É uma pouca vergonha, Prefeito. É uma pouca vergonha, é uma pouca vergonha. O nosso vado aqui é abandonado, Prefeito. Não dá pra vergonha na cara. Não dá pra você dizer assim. Não dá pra você dizer assim.